Quantos dols? 70, né? 70 dólares, né, clã? Foram 14 que eu matei no último game, né? No jogo rápido. Na minha, na minha, na minha! Na conta do RustFPS, a roleta deu uma beitadola ali. RustFPS, tu tá aí, papi? Hoje rendeu conteúdo, isso aí na live de ontem. Sobe os vídeos da partida de hoje, amanhã dou a entrada na motinha pra ir trampar, God. PicPay, cupom sorte, 40% de bônus, vamos depositar 70 dólar aqui pra ele. 70 que vai virar 98 e a gente vai tentar fazer aquele profitezinho brabo. Opa, Caerão, obrigado pelo sub, vamos lá, clã, 98 dólares. Mano, eu vou começar abrindo essa caixinha aqui, toma. Caixinha, caixinha. Uh, M4 Neonor vale quanto? Hum, 6. Opa! Chama, M4A4 Temu Cal, velho! Chama! Paga nós! Cãezalindia, vamos pegar ela. Ela não está disponível, mas tem como pegar uma AK Headshot, mano. Que tá valorizando, AK Headshot tá valorizando. Vou pegar essa Headshot pra ele, mano. Coisa linda, velho! Aí, ó, chama. Já pegamos uma skinzinha legal pro inscrito aqui, velho. Mano, será que esses 6 viram uma skinzinha de uns 20? Humildezinho vira uma AK Ice... Não, AK a gente acabou de pegar uma Headshot, pô. Uma ALP dessa daqui, ó. Chromatic. Ai, me beita que eu gosto. Me beita, vai. Beita mais, fiada mãe. Vamos mais uma aqui. Não, essa é um abalo sísmico. Nossa, essa daqui é o abalo sísmico do abalo. Dá nem pra jogar pra uma faca, dá pra jogar pra quanto? O abalo do abalo, velho. E aí foi o abalo do abalo do abalo. Caralho, menino, acabou de ganhar aqui, ó, o Renatinho. Acabou de fazer 9 centavos virar uma Decimator. Ai, pô, esqueça. Chegou a AK do inscrito aqui já. Veio Float. 200 reais ela vale? Float 0,82, é. Ah, tá bom, tá bom. Vale 200 conto, velho. Vale 200 conto, a coisa linda. Agora a questão é, vamos pra cima da faca ou abrimos mais uma das... Ah, vou abrir mais uma, velho. Nossa, a Blue Fósfora era estouro, mano. A Blue Fósfora é 318 dó. Porra, aí a caixinha trollou nós, hein? Porra, a caixola aí tu trollou nós, legal, velho. Mano, essa daqui tá bonita no CS2, viu? Parou! Coisa linda, ok, ok. Essa tá bonita, essa M4 tá bonita no CS2, mano. Mano, sobrou 10 dólar, mas também tem as caixas grátis aqui, né? Que dá pra abrir até a Legendary. Um. Dois. Ô, caceta. Já foi tudo? Mais um. Será que dá pra nós dar um tiro de 10 dólar na faca mais barata, velho? É, tá. Legal. Legal, vai ser um tiro de 10 dólar na faca mais barata que tiver, mano. Caralho, a faca mais barata já tá 86 dólares. CS nunca morrerá, velho. 8%. Tá lá! Tá lá, papito! Tá lá, papito! Chama, ganhamos uma caixa de 40 dólares, uma M4 de 20 dólares e uma faquinha de mais 86 dólares com um depósito de 70. 70 dólares. Mais que... É, mais ou menos dobramos o valor depositado, velho. E a M4 ainda veio... É, fio de teste de StatTrek. Tá? 112 reais, mais 200 reais, mais a faquinha que ainda não chegou, mas vai chegar daqui a pouco. CS igual.net, cupom SORT, 40% de bônus no seu depósito, 70. Virou 98 e a gente fez esse Profit lindo, mano. Chama! Caralho! Aí eu gostei do Profit, mano. Chegou a faca, tá aqui, ela veio bem desgastada. Mais essa faca de 483 reais. Profitamos 800 reais, que em dólar dá mais ou menos 152 dólares. E o depósito que a gente fez na conta dele foi 70. Que 70? Usando o cupom SORT virou 90, mas o depósito foi de 70. Então 70 virou 150, mano. Coisa linda! Eu amo! Eu amo, eu amo profitar na conta de vocês, velho. CS igual.net, cupom SORT, 40% de bônus no seu depósito. Pra quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de 3 anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo e vai lá ver porque ele é o rei do Profit. Vou deixar um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. Pra gente pegar a skinzinha, velho. Na moral, não vou focar em luva, não. Não vou focar em luva, não, velho. Eu quero skin, velho. Eu não quero, não quero luva. Eu quero uma alpe pra ele. 150 virou 210. Eu quero uma alpe. Qual alpe vocês acham que tá legal na Source 2? Que deu uma empurrão. Uma hypada. A Sanlio não tem, velho. Vocês esgotaram com todas as Sanlio, velho. A Neonora tá bonitona na Source 2? Ó, a Neonora, acho interessante. Acho interessante. Meu Deus, a conta aqui tá zicada, hein? Caralho, isso aqui tá zicado pra cacete. Isso. A cobrona também ficou em 8K? Eu vou tentar essa Neonora de novo, mano. Deu bom. Depositamos 150. Tamo com 150 e pegamos a Neonora. Uf, tá demais. Então peguei. Peguei a Glock Verde, então, velho. Pra ver como é que ela tá na Source 2. Agora nós precisamos de uma USP. De uma USP. 8 DOL, pô. Ah, vamos ver então essa Purple de Pet qual que é da fita. 3 tiros de 1 DOL. 1, 2, 3. E agora nós senta a lenha. Pegamos. Começamos mal, mas agora a gente tá entrando no Profit, hein, clã? Olá. Tchau.